Os cavaleiros se separaram e partiram em direção ao Palácio de Valhalla. No entanto, seu progresso foi bloqueado pelos sete guerreiros-deuses, guardiões de Ilda. Ioga ficou perante Hagen, o mais leal dos guerreiros-deuses que serviam Ilda. Pelo menos parece digno de lutar contra mim. E quem é você? Sou Hagen de Merak da Estrela Beta, o cavalo selvagem do norte. Esperava por você, Ioga, o miserável que falou bobagem para a senhorita Freya. Você agora será punido por isso. Mas eu não fiz nada. Você transformou a única irmã da senhorita Ilda numa traidora. Somente sua morte pagará por esse pecado. Em nome da senhorita Ilda, vou enterrar você nessa terra gelada. Então, boa sorte. Quanta arrogância! Não é preciso palavras para lutar. Amaldiçoe o dia em que me encontrou. Lutem! Ai, Udi! Falo! Ataque! E de avante! Trovão, Aurora! Ataque! Ataque! Estou trabalhando! É agora! A o gelamento do cisne! Círculo de gelo Círculo de gelo Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha Esta batalha acabou Yoga! Se quer a minha Safira de Odin Vai ter que tomá-la à força! Espere! Volte aqui, covarde! Que estranho! Que lugar é este? E onde está o Hagen? Onde? Você me deixou esperando, Cisne! Este inferno ardente Único em meio ao frio e ao gelo de Asgard Será sua tumba! Hagen! Me escute! Você acha que sequestrei a Freya contra sua vontade? Mas não foi assim Ela deixou o palácio de Valhalla Por vontade própria É impossível! Eu vim até Asgard descobrir o que está acontecendo aqui E eu fui capturado E fui aprisionado E quem acabou me salvando Daquela tortura foi Freya Isso é uma grande mentira! Quer que eu acredite que a Senhorita Freya Trairia a Senhorita Hilda por vontade própria? Ele não está mentindo Senhorita Freya! Eu encontrei você, Yoga Kiki Você teletransportou a Freya? Isso Ela parecia decidida a evitar que vocês lutassem Hagen Por favor, me escute Minha irmã não é mais a alma gentil e bondosa que era antes Tudo isso é culpa do anel de Nibelungo que ela tem na mão esquerda Por favor, nos empreste sua força para salvarmos a minha irmã Senhorita Freya Você sempre teve tanto carinho pela Senhorita Hilda O que foi que esse, esse monstro fez? Com você para que? Você fale dela dessa maneira Hagen Entendeu errado Você serve a mim e a minha irmã desde pequenas Com certeza consegue entender meus sentimentos O Yoga Enganou você completamente A Senhorita Hilda A Senhorita Hilda prometeu nos liderar para um mundo onde há sol É por isso que eu É por isso que eu Hagen de Mera que a defenderei Até meu fim Essas palavras não são da minha irmã Hagen Hagen Por favor, escute a Freya Yoga Você é a causa de tudo isso Cala a boca Afaste-se Freya Não fique entre eles Não é preciso palavras para lutar Amaldiçoe o dia em que me encontrou Lutem Raio de fogo Que diamante Que azar Círculo de gelo É agora É o gelamento do cisne Toma essa Isso é tudo que você sabe Toma essa Ai o dia Deve eu mesmo enterrar você Isso não vai funcionar duas vezes Círculo de gelo Isso é tudo que você sabe Você é capaz De aguentar o frio do cisne Opa Trovão Aurora Ataque Nocaute Vencedor Devo sempre manter minha frieza na batalha Mas perder de tal maneira Espere Freya Pare Hagen Senhorita Freya Hagen Precisa acreditar em mim Senhorita Freya Saia do meu caminho Não Yoga Eu te odeio do fundo do meu coração Pare com isso Hagen Eu sou O guerreiro deus de Hilda Saia do caminho Senhorita Freya Não vou sair Terá que me acertar primeiro Senhorita Freya Senhorita Freya Morra pelo bem Da Senhorita Hilda Raio de Fogo Senhorita Freya Freya Yoga Vocês estão bem Yoga Este é o seu fim Hagen Você ignorou os sentimentos de Freya Nenhuma morte pode redimí-lo Quanta impertinência Meu cosmo Queime completamente Raio de fogo Execução A aurora A aurora Como Senhorita Freya Senhorita Freya Kiki Nunca vi uma batalha tão trágica Quanta Áno Muitas Minual Boca Este é o seu fim Quem foi